E centenas de pessoas que se reúnem aos finais de semana para pedalar se uniram mais uma vez neste final de semana, mas para salvar vidas. Grupos de ciclistas resolveram doar sangue ao EMOP como parte da campanha que pretende coletar mais de 4 mil doações só agora no mês de junho. Sábado de manhã, depois de uma semana de trabalho, não é nem 8 horas e a Grace já está de pé para um compromisso solidário. Todo mundo acordou cedo, todo mundo ansioso, principalmente ciclista, né? 4 horas da manhã, todo mundo no grupo dando bom dia, já todo mundo equipado para estar aqui, para salvar vidas. O ato Pedalando pela Vida reuniu no Complexo Turístico da Ponte Estalhada ciclista de 15 clubes de Teresina. Pessoas que atenderam o chamado do EMOP para uma campanha de doação de sangue. Entre os mais de 300 inscritos estava a Silvani. Eu já sou doador de sangue há muitos anos já e é salvo o vírus, né? Ajudar as pessoas, né? O Piauí conta com o único centro de hematologia e hemoterapia. E desde o início da pandemia, o EMOP tem registrado uma queda considerada na doação de bolsas de sangue. Algo que compromete o estoque da instituição que atende tanto a rede pública hospitalar e uma parte da rede privada do Estado. Infelizmente, a gente reconhece, nós tivemos uma diminuição em torno de 30%, até 40%, desde março do ano passado, 2020, até agora, devido à própria pandemia, às medidas restritivas que foram tomadas, esse alto índice de mortalidade que nós temos em torno de 2.500 óbitos, a média aqui no país, e aqui no Piauí também nós temos um índice alto e que termina aqui nesse momento deixando a população assustada. Desde o dia 14 de junho, o EMOP está realizando uma campanha para captar bolsas de sangue. A ação segue até o dia 14 de julho e a meta é arrecadar 4.000 bolsas. E essa missão vem sendo acompanhada por todos de perto. Aqui na Avenida Frei Serafim, bem no acesso da ponte Juscelino Kubitschek, um termômetro do bem, foi instalado. Ele vai medir o nível das doações. A cada mil bolsas de sangue coletadas, aquela gota vai sendo preenchida. Logo nos primeiros quatro dias de campanha, ela já começou a ser pintada. O passeio ciclístico foi apenas simbólico. Isso porque não é permitido fazer atividade física antes ou depois de uma doação. No meio dessa corrente do bem, encontramos o Flávio. Por causa de um problema de saúde, ele não pôde doar, mas encontrou um jeito de somar forças à campanha. Eu sou um doador, mas infelizmente eu não estou podendo doar porque eu sou diabético, né? Já tem mais de 10 anos. Mas assim, eu corri atrás de pessoas para fazer esse ato que é de salvar vidas, que é de grande importância para todos nós, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.